Índia Atelier Arte Reborn. Olha, gente, eu fiz hoje uma produção de um monte de florzinha pequenininha, já tem vídeo aí, né? Aí eu imaginei o que fazer com as florzinhas, que eu vou botando em várias coisas, em vestidinho e um monte de coisa. Aí eu trouxe para vocês, olha que fofinho, essa aqui é do conjuntinho, tá vendo? Da nossa salha. Olha que linda essa tiara. Aí eu vou ensinar para vocês essa tiara. Tem ela com três, ó. Vou botar aqui. E tem essa outra, que é outro formato. Deixa eu tirar essa daqui, para vocês verem. Essa aqui fica mais em pézinha, ó, como se fosse uma coroazinha. Olha, linda, que lindas. Aí eu vou ensinar essas duas para vocês, tá? Vou aproveitar o que é que a gente vai precisar. Das florzinhas, que já tem um vídeo aí no canal, eu vou usar esse restinho de linha para poder fazer, para combinar com a roupinha que ela está agora, certo? Uma eu vou fazer dessa cor, eu vou fazer na branca. Tesoura. Essa é a linha Anne, certo? Deixa eu lembrar aqui. Essas florzinhas foram feitas com a cleinha e agulha 0,9 ou até 1,5, certo? Essas aqui foram com 0,9, certo? Eu produzi essas todas em uma sentadinha, sentando, assistindo filme, televisão, a gente faz. E aqui, esse trabalhinho que eu vou fazer, a tiarinha, vai ser com a Anne, certo? Aí eu vou usar agulha 2 e a cola é só no finalzinho. Deixa eu mostrar para vocês, para passar aqui, ó, para dar um arrematezinho e ela não desfiar, tá? Deixa eu botar elas aqui, tirar essas daqui da frente. Acho que essas flores têm que sair daqui, senão vai atrapalhar. Vou botar elas para cá, a tiara pode deixar aqui. Vou fazer primeiro essa tiara, certo? Depois eu volto fazendo a outra. Ela é bem fácil, gente. Ó, deixa eu trazer para aqui, ó. Dou o meu, faço o meu ezinho, certo? E aqui eu vou fazer 15 correntinhas, ó. Uma, duas, três. Vou fazer as minhas 15 correntinhas e volto com vocês. Fiz 15 correntinhas, vou fazer mais uma e seguro aqui antes dessa, tá vendo? Ó, como eu tô fazendo. Aí eu vou fazer uma, duas, três. Dou uma laçada, venho nessa que eu fiz aqui e aqui dentro eu vou fazer um ponto alto triplo, ó. De três tempos. Puxo, deixo na laçada, ó. Um, dois, três. Dou uma voltinha e vou fazer outro no mesmo lugar, ó. Um, dois, três. Aqui eu já fiz meu primeiro gominho. Aí aqui eu venho, ó. Um, dois, três. Dou uma laçada e pego aqui, ó. Presta atenção. Nessas duas alcinhas. Aí peguei, fiz um, dois, três. Que é de três tempos. Fiz mais um. Ó. Um, dois, três. Vou fazer mais um aqui. Ó. Terminei de fazer, faço um, dois, três correntinhas. Dou uma laçada, venho aqui dentro desse anel, desses dois, dessas duas alcinhas. Pego, puxo, faço um, dois, três. É isso que eu falo que é ponto alto de três tempos. Dou uma laçada, faço mais um e faço um, dois, três. Tão vendo? Eu vou fazer quinze desses daqui e volto com vocês. Olha, gente. Cheguei aqui e fiz minhas quinze. Tão vendo? Agora que eu vou fazer mais quinze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, doze, treze, quatorze, quinze. Ó, quinze correntinhas. É bem simples. Aqui, eu corto, ó. E puxo aqui. Aí, o arrematezinho que eu falei pra vocês é assim, ó. Eu pego um pouquinho de cola, boto no meu dedo, ó. Corto aqui. Ó. E arremato com isso aqui, ó. Faço assim. É só pra evitar que fique desfiando. Ó, o outro lado. Vamos cortar. Eu posso pegar aqui, botar um pouquinho aqui também no mesmo lugar, ó. E venho aqui e fazer assim. Pronto. Aí, aqui já tá pronta a minha tiara tipo coroazinha. Depois eu venho fazendo a outra. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Essa tiara é pra combinar com essa aqui, roupa. Então, o detalhe dela tá no azul mais claro. Então, eu vou pegar as minhas florzinhas no azul. Pra poder combinar com o que tá aqui, certo? O que é que eu faço? Eu tenho... Eu tenho quinze gominhos aqui. Aí, eu pego... No oitavo. Eu faço assim. Conto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, eu venho aqui, ó. Boto cola. Pulo um. Venho no outro aqui. Coloco a cola. E aqui, pulo um do lado de cá e coloco a cola aqui. Certo? Aí, eu venho aqui e coloco uma florzinha aqui, outra florzinha aqui e outra florzinha aqui. Aí, essa tiarinha tá pronta. Aproveitei pra fazer combinando com... Deixa secar. Agora, vamos pra outra tiarinha. Que essa eu vou fazer vermelha com branca. Eu vou fazer as minhas quinze correntinhas aqui e já volto com vocês. Olha aqui. Fiz as quinze correntinhas, faço mais uma. E aqui, seguro. Certo? Aí, faço uma, duas, três. Dou a voltinha e venho aqui. Nessa primeira que eu fiz, e ó... Fiz o primeiro gominho. Aqui, agora, ó. Um, dois, três. Dou a laçada, venho aqui. E faço outro gominho. Uma, duas, três de três tempos. Dou uma laçada... Aí, venho. Uma, duas, três. Dou a minha laçada, volto aqui. Faço mais um gominho. Então, essa é mais fininha, certo? Vou fazer quinze... Desses aqui, quinze argolinhas dessas e volto com vocês. Olha, gente. Fiz aqui. Vamos repassar? Quinze correntinhas. Quinze arquinhos e quinze correntinhas. Eu vou fazer essa com vermelho. Vamos ver aqui. Eu vou fazer, ó. Eu posso fazer com cinco ou com três. Cadê minha cola? Aqui. Vamos lá. Vira o lado, que é o direito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na oitava, coloca a primeira florzinha. Ó. Deixa eu botar essa daqui. A primeira florzinha. Aí, aqui, ó. Pula uma, coloca uma aqui. Pula uma, coloca uma aqui. Olha que fofa que ficou essa. Ó. Aí. Essa, se eu quiser só com três. Deixa eu ver com cinco. Ó. Fica linda também. Vamos fazer essa com cinco. Aqui. E aqui. Aí, a gente escolhe as que a gente quer fazer. Deixa eu pegar. Olha que fofa que ficou. Ó, a tiarinha. Tá bom? Deixa eu pegar aqui uma mensagem pra gente nesses tempos. É. Vou pegar aqui na caixinha. Vamos ver o que que sai hoje pra gente aqui. Amizades são coisas frágeis. E requerem muito mais cuidado que todas as outras coisas frágeis que existem. Rodolfo, bom. É bom quem tem amigo, mesma distância. Amigo é muito bom. Amizade é muito bom. Bom, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Olha. A nossa. Aqui foi a que eu coloquei que tava na cabecinha dela. Ó. Viu? Deixe seu like. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Beijos de luz. Beijos de luz.